Um grande exemplo que deu certo de ação social junto com o Goiás, em parceria com o Goiás, é o caso de Paulo Vitor. Você que é torcedor esmeraldino se lembra bem, no ano de 2018, quando os pais dele lançaram uma campanha caminhando com o Paulo Vitor. A gente está aqui na casa dele para mostrar como está o garoto depois da cirurgia que foi feita nos Estados Unidos. A campanha da Estelinha está apenas no começo. Essa ação social com certeza terá o apoio da torcida esmeraldina como teve dessa família esmeraldina aqui, que tem esse mascote aqui, Paulo Vitor. Caminhando com o Paulo Vitor foi o nome da campanha. E a campanha deu certo, né? Graças a Deus a campanha deu certo, a entrada do Goiás foi fundamental, né? E agora, em setembro, nós fizemos a primeira cirurgia e está sendo só sucesso, só alegria. Ele não quer tentar ser elébita, que pegou o microfone, quer ficar com o microfone. E olha só, a cirurgia foi feita, né? Graças a Deus, fiz a primeira cirurgia, né? Que é a reconstrução do tornozelo. E agora, em dezembro, nós retornamos para fazer uma segunda etapa, que vai ser o alongamento. A cirurgia foi feita nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Flórida, no Estúdio Paley. E uma cirurgia de sete horas, né? De duração. E oramos bastante, recebemos muitas energias de todo mundo. E graças a Deus, está aí o resultado. Ele gostou do microfone, hein? Você vai ser repórter ou vai ser jogador? Agora, com a perninha aí, pode até jogar futebol, né? Vamos falar com a mamãe aqui, para saber da mamãe como é que nasceu essa campanha, né? Caminhando com o Paulo Vida. Bom, a gente teve o diagnóstico da malformação ainda na gestação, foi um baque. Mas a gente sempre pediu, assim, muita força, muita luz, né? E que Deus nos orientasse no sentido da gente poder pensar como resolver, como oferecer para o Paulo Vida o melhor tratamento que pudesse existir. E aí eu falo sempre assim, coração de mãe, acho que não se engana, né? E conversando com o Vida, ele que pensou no nome da campanha, essa ideia, né? De todo mundo abraçar a causa, caminhar junto com a gente, acompanhar esse processo. E a gente se atirou mesmo na nossa meta, que era arrecadar o dinheiro para a cirurgia. A gente foi atrás, né? De vários lugares e o Goiás nos acolheu. A acolhida do Goiás foi, talvez assim, um dos marcos mais importantes da nossa caminhada, porque isso alavancou a nossa campanha, renovou as nossas energias, né? Eu sempre brinco que a gente ganhou vários presentes. Um presente de Natal, que foi a doação do final do ano passado. Foi muito importante quando o Goiás subiu para a Série A, né? Isso foi, assim, acalentador, porque aquilo renovou a nossa esperança de que a gente ia alcançar a meta. E quatro dias antes do Paulo Vitor completar um ano, a gente teve o arremate do valor que faltava no jogo do Goiás com o Atlético Goianiense, né? No campeonato goiano. E a gente sempre estava no estádio, porque a gente via ali a oportunidade de oferecer a rifa, né? A nossa ideia era que de 10 em 10 a gente ia conseguir juntar o valor total. E o Goiás alavancou isso de uma forma extraordinária. A gente só tem a agradecer. E a gente torce muito, né, para que dê tudo certo daqui para frente, que a gente possa, daqui dois anos, ver o Paulo Vitor jogando futebol, né? Porque a primeira vez que a gente foi no médico, ele falou assim, se você fizer esse tratamento, ele vai jogar a bola. Ele pode ser uma nova estrela, um novo craque da seleção brasileira. E eu acreditei nisso, sabe? A minha fé, a minha determinação, a nossa vida em família, ela foi pautada nisso. De buscar isso e que ele possa fazer o que ele quiser e que ele continue tendo esse sorriso, que ele continue sendo feliz. E a gente só fez que isso crescesse cada vez mais. Mas é extraordinário, assim, eu não tenho palavras para agradecer tudo que fizeram por nós e essa oportunidade que a gente tem, né? E hoje a gente vem aqui para agradecer mesmo, pedir que as pessoas continuem nessa corrente de energias e boas vibrações, porque a gente ainda vai precisar mais ou menos aí um ano de tratamento, né? Mas que a gente está muito feliz por esse primeiro resultado. E hoje a gente está muito feliz por esse primeiro resultado.